Você é meu doce vinho, é meu casco, sim, é meu couco e pé É a flor que me dá perfume, é o meu ciúme, é meu doce mel Nosso caso é uma loucura, se alguém censura eu me sinto mal Meu amor, se eu lhe perder, nunca mais vou ter outro amor igual Foi você quem fez me apaixonar assim, abriu meu peito, entrou dentro de mim Meu coração dei pra você morar Foi o seu carinho que me confessou, a cada instante que você me amou Se estou sonhando, não quero acordar Você é meu ponto fraco, minha viola encargo, posso até jurar Eu pego um leão pro rabo, pego um todo bravo, se você mandar Nas grades do seu coração, além da paixão, mandou me prender Ao seu lado sou um homem forte, agradeço a sorte por me dar você Foi você quem fez me apaixonar assim, abriu meu peito, entrou dentro de mim Meu coração dei pra você morar Foi o seu carinho que me conquistou, a cada instante que você me amou Se estou sonhando, não quero acordar Eu te amo, não quero acordar Legenda por Sônia Ruberti